Olá pessoal, eu sou a Val Gomes e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desta linda flor Lili. Esta florzinha, a confecção dela é rápida e muito fácil. E se você fizer esta florzinha e gostar do resultado, por favor, deixe o seu gostei, o seu like, compartilhe com as suas amigas e não esqueça pessoal de clicar no sininho que fica logo ao lado da opção inscrever-se. Porque clicando no sininho, você será notificado de todas as novidades que forem postadas no meu canal. Tá bom? Os materiais utilizados para a confecção desta florzinha estão na descrição deste vídeo. Vou passar para vocês o passo a passo da florzinha e depois eu vou trazer para vocês o jogo de banheiro desta florzinha. Se vocês gostarem do modelinho, podem postar nos comentários que vocês gostaram e desejam o trabalho que vocês desejam que eu traga com esta flor, para que nós podemos estar atendendo a todas vocês, ok? Nós vamos dar início a nossa florzinha com um anel mágico. O anel mágico também nós temos vários vídeos no YouTube, inclusive no meu canal tem um, para que você possa acompanhar o passo a passo, caso você não saiba fazer. Olha, feito o anelzinho, eu vou fazer mais uma correntinha aqui, ó. Em seguida, vou trabalhar no meu anelzinho com mais 15 meios pontos altos. Meio ponto alto é este, ó, que nós damos a laçada, deixamos três linhas na agulha e passamos as três de uma vez. Eu dou a laçada para fazer o ponto alto, mas ao invés de eu passar duas e mais duas, eu já passo as três de uma vez. Então, vamos fazendo. Com as duas correntinhas que deixamos no início, nós vamos totalizar aqui nesse anelzinho mágico, 16 meios pontos altos. Está pronto meus 16 meios pontos altos. Eu vou puxar agora um pouquinho a linha do meu anel mágico, para fechar um pouquinho antes de unir a minha carreira. Vou unir aqui nas duas correntinhas que nós fizemos de início, na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você já pode puxar o seu fiozinho do anel mágico um pouco mais, sem forçar muito, tá, pessoal? Para fechar um pouquinho mais o seu miolinho. Se quiser dar uma arrematadinha, no início pode, senão você pode deixar no final, se você preferir. Eu vou subir oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou pular aqui no meu miolinho, um meio ponto alto. Você está vendo as correntinhas? Todas as alcinhas serão presas somente na linha da nossa correntinha da frente, tá bom? Então, prendi com um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pulo meio ponto alto, venho no próximo, na linha da correntinha da frente, olha, temos duas. Pego somente a da frente, pego somente a da frente, faço um ponto baixo, prendendo a minha alcinha de oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pulo meio ponto alto, vou no próximo, na linha da minha correntinha da frente, temos duas. Pegamos a da frente, faço um ponto baixo. E assim nós vamos fazer em volta de todo o nosso miolinho, totalizando oito alcinhas de oito correntinhas, presas com um ponto baixo. Feita a minha última alcinha, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que iniciamos, iniciamos, vamos prender a nossa alcinha com um ponto baixíssimo. Ficando assim já a nossa florzinha. Lembrando, que a segunda linha desta correntinha, que deixamos aqui atrás, nós vamos fazer as alcinhas para as nossas pétalas. Agora, pessoal, você lembra que nós pulamos um meio ponto alto aqui, ó, você abaixando, virando para você, você vai enxergar o seu pontinho aqui, ó, onde nós fomos pulando. Fizemos um ponto baixo, pulamos meio ponto alto. Então, nesse meio ponto alto, também, nós vamos pegar apenas a linha da correntinha de trás, ó. Venho aqui nela e fiz um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas, ó. Vou para a próxima alcinha, você pode trabalhar com a sua florzinha virada assim, ó. Você vai ver que temos aqui o nosso pontinho, meio ponto alto, que nós pulamos. Olha a nossa correntinha aqui, ó. Na linha de trás dessa correntinha, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou para a próxima alcinha, novamente, vou para a próxima alcinha, olha. É visível para nós o ponto que nós deixamos aqui sem fazer, ó. Correntinha na linha de trás, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou para a próxima alcinha, novamente, aqui, pegando a linha de trás, faço um ponto baixo. E vou fazer assim, em todos os pontos altos que nós pulamos, totalizando oito alcinhas de dez correntinhas agora. Olha, você pode cortar e arrematar o seu fio, que agora nós já vamos trabalhar com a segunda linha em linha do nosso trabalho. Atrás ficou assim, com oito alcinhas de dez correntinhas. E a frente, com oito alcinhas de oito correntinhas. E a segunda camada de alcinhas, como eu já disse, oito alcinhas de dez correntinhas, certo? Nós vamos virar a nossa florzinha. Agora, você lembra que eu falei que na primeira carreira de alcinhas, a linha de trás do nosso pontinho que nós deixamos, ela está aqui, ó. Então, é aqui que eu vou amarrar o meu fio, nessa segunda linha da minha correntinha. E vou fazer aqui, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos para a próxima alcinha, olha, já avistei a minha outra linha, ela está aqui, ó. Aí, eu vou prender aqui a minha correntinha de quatro correntinhas com um ponto baixo. Ficando assim, ó, formando uma alcinha. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou para o meu próximo ponto baixo aqui, ó. Pegar a minha linha e prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Sempre vire assim, ó, para ficar mais fácil para você enxergar. Você vai avistar a sua linha que ficou aqui, ó. Nosso ponto baixo está aqui à frente, ó. E virando assim as alcinhas, você já avista que a sua segunda linha está aqui, ó. É nessa que estou prendendo o meu ponto baixo, tá? Então, eu vou totalizar aqui oito alcinhas de quatro correntinhas. Na minha última alcinha, vou prender aqui, ó, no primeiro ponto baixo, que eu fiz de início, com um ponto baixíssimo. Ficando assim as minhas oito alcinhas de quatro correntinhas, ó. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, dentro da primeira alcinha. E vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Faço um ponto baixo e está pronta a minha primeira pétala. Iniciei com um ponto baixo, fiz quatro pontos altos e finalizei com um ponto baixo. Vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. Em seguida, faço quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Finalizo a minha pétala com um ponto baixo. Olha, está pronta a minha segunda pétala. Novamente, vou para a terceira alcinha, inicio a minha pétala com um ponto baixo. Faço quatro pontos altos, tudo na mesma alcinha, tá, pessoal? Dois, três, quatro. E finalizo com um ponto baixo, ficando assim as nossas pétalas. Nós vamos fazer oito pétalas. Em cada alcinha, vamos fazer o que eu expliquei para vocês aqui. Um ponto baixo, quatro pontos altos e um ponto baixo. Olha, cheguei na minha última pétala, vou prender no meu primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. E já está pronta a minha primeira carreira de pétalas. Olha que bonita que já está a minha florzinha. Ficou assim na frente e assim atrás. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da nossa pétala. Subir aqui, uma, duas, três correntinhas, formando o meu primeiro ponto alto. Vou para o segundo ponto alto e faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Ficando assim. Subo três correntinhas. Venho aqui no pezinho do meu ponto alto, pegando as duas linhas, faço um ponto baixo, formando o meu picô. Vou para o terceiro ponto alto e faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Venho no meu quarto e último ponto alto da minha pétala e faço ponto alto sobre ponto alto. Ficando assim. No meu ponto baixo, eu não vou fazer ponto alto. O que que eu vou fazer? Então, nós temos aqui as nossas alcinhas de correntinhas, tá, pessoal? Cada uma vai ficar, ó, de frente com o nosso ponto baixo aqui, ó. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. A alcinha que tiver de frente para o ponto baixo, você vai erguer, vai passá-la por dentro da alcinha da frente, ó. Ficando assim. Como se fosse um nozinho. Vou pegar a próxima para você ver, ó. Vou pegar a minha alcinha de dez correntinhas por trás, trazer ela para a frente da alcinha de oito correntinhas, tá? Aí, erguidinha assim. Sem fazer laçada, eu vou introduzir a minha agulha dentro desta correntinha que está erguida e vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Aí, eu venho na minha próxima pétala no primeiro ponto baixo. Se eu não trabalho, vou no meu ponto alto, primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas, venho aqui no pezinho, faço um ponto baixo formando o meu picô. Vou no meu terceiro ponto alto, faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Venho no meu quarto ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto, ficando assim. Aí, eu vou pegar essa alcinha de correntinha que eu já passei aqui na frente, sem laçada na agulha, introduzo a minha agulha no meio da minha alcinha de correntinhas e faço um ponto baixo, ficando então assim, ó. A minha pétala já está presa nas duas alcinhas de dez correntinhas. Vou fazer mais uma para você ver. Vou passar mais duas aqui para já facilitar na hora que eu for fazer. Feito isso, eu vou novamente na minha próxima pétala. No meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vou para o segundo ponto alto, faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Subo três correntinhas, venho no pezinho do meu ponto alto, faço um ponto baixo formando um picô. Vou para o terceiro ponto alto, faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. No meu quarto e último ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. Venho aqui na frente, pego a minha alcinha, ó, de dez correntinhas e faço um ponto baixo, certo? E nós vamos fazer assim em todas as nossas pétalas. Passando, como eu já mostrei para vocês, a alcinha de dez correntinhas para a frente, da de oito, ficando assim, ó. É fácil, tá, pessoal? É só colocá-la por dentro, de trás para a frente e elas vão ficar todas em pézinhas e depois, conforme vamos formando a segunda carreira da nossa pétala, vamos pegando ela, ficando assim. Cheguei na minha última pétala, eu vou fazer com vocês, olha. Então, prendi aqui na frente com um ponto baixo, venho na minha pétala aqui atrás, no ponto baixo eu não trabalho, no primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. No segundo ponto alto da minha pétala, faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Subo três correntinhas, venho aqui no pezinho do meu ponto, pego as duas linhas e faço um ponto baixo formando um picô. Vou no terceiro ponto alto, faço dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. E no meu quarto e último ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. No nosso ponto baixo, tanto inicial como no final, nós não fazemos pontos altos, tá bom, pessoal? Venho aqui, ó, você observa que ainda temos mais uma alcinha aqui na frente, que passamos para frente. Vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixo, prendendo a minha pétala. Na terceira correntinha do meu primeiro ponto alto, eu finalizo a minha carreira, prendendo com um ponto baixíssimo. Então, a nossa flor ficou assim. Olha que linda que ficou esta flor, ela ficou uma mega flor. Agora, nós vamos cortar a nossa linha e você já pode arrematar, que vamos fazer a folhinha da nossa flor. Com o nosso barbante verde, nós vamos pegar aqui, ó, aonde nós fizemos a primeira carreira das nossas pétalas, nos pontos baixos. Você pode pegar qualquer ponto baixo que você quiser aí e amarrar o seu fio. É aqui que vamos fazer as alcinhas da nossa folhinha. Pode fazer com um ou dois nozinhos, se você preferir. Vamos fazer aqui, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou para o próximo ponto baixo, ó. Introduz a minha agulha. Se você quiser pegar uma linha só, você pega, mas é interessante que você pegue as duas pra ficar bem firminha. Só não deixa atravessar para frente, tá, pessoal? Porque... Pra não ter perigo de aparecer no amarelo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou para o meu próximo ponto baixo, pegando as duas linhas, ó. Suspenda elas e prenda com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou para o meu próximo ponto baixo. Prendo com um ponto baixo. E assim nós vamos fazer oito alcinhas de quatro correntinhas, prendendo nos nossos pontos baixos. Certo? Vai ficando assim as nossas alcinhas, olha. Cheguei na minha última alcinha. Eu vou aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo unindo a minha alcinha. Ficando assim, olha. Agora eu caminho com um ponto baixíssimo na minha alcinha e vou subir uma, duas, três correntinhas formando o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos, um, dois, duas correntinhas e mais três pontos altos nessa mesma alcinha formando o meu cantinho. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de alcinha e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de correntinhas, faço três pontos altos, dois, duas correntinhas, mais três pontos altos na mesma alcinha formando aqui o meu segundo cantinho. Então, nós já ficamos assim, olha, com dois leques, um, uma correntinha, um bloquinho de três pontos altos e um leque formando os nossos dois cantinhos. assim eu vou fazer a volta toda da minha flor trabalhando nas oito alcinhas desta forma, olha. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço de correntinhas ou seja na próxima alcinha e faço um bloquinho de três pontos altos. Feito os quatro cantinhos, você observa que nós temos quatro leques. Eu estou no último bloquinho de três pontos altos. Aí eu faço uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha e uno com um ponto baixíssimo. Caminho nos próximos dois pontos altos com um ponto baixíssimo até o centro do meu leque. Subo uma, duas, três correntinhas formando o meu primeiro ponto alto, faço mais dois pontos altos. Com as três correntinhas, três pontos altos. Subo uma, duas correntinhas, faço mais três pontos altos formando aqui o meu primeiro cantinho. Ficando assim. Faço uma correntinha, vou para o primeiro espaço de uma correntinha, faço três pontos altos nesse mesmo espacinho. três pontos altos. Uma correntinha, vou agora no meu próximo cantinho e faço três pontos altos. dois, duas correntinhas, mais três pontos altos formando aqui o meu segundo cantinho. Ficando assim agora a nossa segunda carreira. Um leque, um espaço de correntinhas, dois bloquinhos de três pontos altos intercalados ou separados por uma correntinha, uma correntinha e um leque formando o meu segundo cantinho. Assim nós vamos fazendo as outras três laterais do nosso square. Certo? Ficando assim ó, a nossa flor atrás. Com duas carreiras, com duas carreiras de bloquinhos de pontos altos. Então, a primeira ficamos com um leque, um bloquinho de ponto alto e um leque. Na segunda ficamos leque sobre leque, dois bloquinhos de pontos altos intercalados por uma correntinha e mais um leque sobre leque. Em todos os cantos ficamos assim, com leque sobre leque, ok? E está pronta a nossa florzinha pessoal. É uma florzinha muito bonita, você pode arrumar ela do jeito que você quiser ó, aprofundar mais aqui, né? Se você preferir que ela fique bem erguidinha para cima, né? Para apresentar o seu trabalho. Ou você também tem a opção de desvirá-la, né? Para deixá-la mais reta, mais aberta. Não, eu quero ela mais aberta, com uma estrela. Você também tem a opção de deixá-la. Essas são as opções de cores que eu trouxe para vocês hoje. Mas você pode estar variando várias cores, inclusive fazer a sua flor de uma cor só, né? Aí fica ao gosto de cada um. E temos a opção também de aplicar as nossas pérolas, né? Para deixar o nosso trabalho um pouco mais delicado. E é isso aí, amigas. Desde já agradeço o carinho de todas vocês. E até o nosso próximo videoaula. E até o próximo videoaula.